E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, na loja de carro. E hoje eu vou testar um carro que pode ser o meu futuro carro aqui do canal. Vocês já devem saber mais ou menos que carro que é e a marca, né, que no caso é um Porsche. Vocês sabem que eu tô louco pra comprar um Porsche, que eu tô vendo o Porsche, mano, e meus olhos estão brilhando, sabe? Tem essa Porsche aqui, mano, que é a 911, tá ligado? Só que eu comentei aqui sobre esse carro, que ele é um carro muito esportivo, um carro muito forte, porém ele tem um espaço pequeno. E o carro que eu vou testar hoje aqui é nada mais, nada menos do que a Porsche Macan. Essa Porsche zona aqui, mano. Pega a visão, galera. Pega a visão aí, ó. Ó, quatro escape. Fala aí, Edu. Nossa, esse é bonito, mano. Combina comigo essa aqui? É, tem que ser esse, eu acho. Mano, a gente deu uma olhada nesse carro e nós pirou, velho. Sabe por quê, galera? Esse carro, ele é um carro mais alto, é um carro assim, mais família. Porém, mano, ele tem um motor 3.0 V6 biturbo. O negócio é forte. Você acha que é forte? Ah, forte do... Biturbo, mano. Biturbo. Biturbo. Olha isso, mano. Olha as lanternas, a luz de freio do negócio. Mano, brabo, velho, brabo. E a gente vai dar uma volta aqui nele, vamos experimentar. Vou entrar aqui no banco de trás, né? Pra gente conhecer pelo banco de trás primeiro. Ó, banco de trás. Espaço tem? Toma. Não, tem mais, né? Eu programei pra mim aqui. Nossa, olha aí. Meu pai é grande. Ô, motorista, deixa a gente no shopping ali, por favor. Uber, Uber. Carlinho, abre o teto aí pra ver, Carlinho. Espera aí que eu tô só mexendo aqui. Teto. Abriu. Teto. Teto, teto. Nossa. Teto, né, moleque? Vamos lá, vamos lá. Tentado, hein? Hã? Bonito, hein, velho? Ó, vou fazer o seguinte, mano. Mas, eu vou sair desse banco de trás aqui, ó. Eu quero testar esse carro aqui hoje. O Carlinho falou que vai deixar eu dar uma pilotada nele. Ah, meu Deus. Vai ser uma pilotada bem curta, aquela pilotada assim pra... Pra tentar vender o carro pra mim mesmo, tá ligado? Porque ele sabe que eu quero comprar. E o meu maior medo aqui, galera, é andar nesse carro e gostar demais. Porque igual eu falei, motor ele tem, mano. Tem um motor 3.0 V6 Biturbo. Dá quantos cavalos de original? 340 cavalos no documento. 340 cavalos no documento. Então, mano... Então, assim, a cavalaria é de motor, de roda é um pouco menos. Um pouco menos. Só que esse carro, você sabe que qualquer upgradezinhos já... Ganha 100 cavalos. Ah, ganha fácil. Escape original. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Vou entrar aqui nessa nave. Mano, eu nunca pilotei uma Porsche bacana, uma Porsche Cayenne. Eu já andei na Porsche Boxer, mas a Porsche Auto eu nunca andei, né? Isso é novidade. A Macan é um carro mais compacto e a tendência é sair a Cayenne. De linha. Ela já pegou o mercado da Cayenne. É, porque a Cayenne é cara e é a mesma coisa, né? Se for ver, né? É um carro mais compacto. A Cayenne é muito grandona, é uma SUV muito grande, pesada. Porque aqui dentro, ó, se for ver, é igualzinho mesmo a Cayenne, galera. Aqui dentro, tá ligado? Então, faz sentido a Porsche começar a colocar a Macan, tipo, a frente da Cayenne, porque daí torna o nome da Porsche mais acessível a mais gente. Vende mais. Tem muita coisa envolvida, né? Tem muita coisa envolvida aí. Tá sem gasolina, hein? Tá sem gasolina, hein? Dá pra andar 40 km, tá falando ali. Então vai. Então dá pra ir. Segurança, 10. Vou arrumar aqui o banco pra mim, ó. Elétrico, a paradinha. Ó o ronco, mano. E ó, que tá de escapão original, hein? Original, você dá pra escutar a turbina enchendo. Você é louco, mano. Olha isso, galera. Muito top, mano. Vamos, Carlinho. Eu te dou uma encarona, Carlinho. Vambora, vambora. Vamos, eu vou programar. Dá uma encarona pro Carlinho. Detalhe daí. Seu programa o banco dos dois lados. Não é só do seu. Aqui também. Tem programação de banco? Sim, senhor. Bacana, hein, velho? Anda o C, anda a mãe, anda a namorada. E aqui, que você tem de botão, velho? O que você tem de botão, mano? O que é isso aqui? Controle de tração. Tá parecendo a espaçonave. Isso aqui é aquele que você nunca vai apertar. E esse aqui? Aquele controle de tração das quatro rodas. Ah, esse é o que eu vou apertar, então. Não, não faz isso. Esse aqui, a suspensão fica baixa. Ah. Tá? Fica um pouco mais dura pra estabilidade. Apagou, ela fica mais macia. Hum, e esse aqui? Amortecedor também, ó. Tem dois estágios. Você deixa ele um pouco mais rígido. E duas vezes mais rígido pra curva. Hum, bacana, velho. Eu vou deixar assim, porque eu já conheço. E aqui é esporte. Ahn... Ela acelera mais um pouquinho, ó. Olha esse ronco, velho. Ronca bonita, hein? Detalhe, ó. O mapinha ali, ó. No painel. Mano, bem show. Aqui no multimídia, ele é tout. Tem muito comando, mano. Vocês estão vendo. Comando no volante aqui, ó. Tem até um joystickzinho aqui. Dois joystickzinhos, na verdade. Você mexe ali. Bom, vamos andar nessa nave aqui pra gente conhecer. E quem sabe, esse aqui não vai ser o próximo carro aí do canal. Tá pronto aí, Eduardo? Tô pronto. Vou acelerar. Então vora. Bora, moleque. Não é nem bora, mas é vora. Nossa, olha o sensor aqui, velho. Hã? É. Brabo, hein? Pode ir, pode ir reto, reto. Ô, Carlinho, ô, Carlinho. Mas eu pode ir, pode ir. Vai, aqui é o Bolé, é o Carlinho. Ah, filha. Vocês estão achando que eu sou... Vocês estão até querendo me amedrontar. Não, meu medo mesmo é um motorzinho ali, sacou? É, mas joga pra cá. Tem a célula. Pode jogar, agora pode jogar. Vamos lá. Mano, bem legal isso aqui, ó. Tá ficando verde a parte que tá ficando mais distante. E a parte amarela é que tá um pouco mais próxima. Aqui vai ficar verde. Acabou aí o sensor de estacionamento. Agora, mano, vou fazer o seguinte. Abri isso aqui pra me ver. Isso aqui é a parte mais louca. É o Charm, velho. Olha isso. É a parte mais louca. E olha como clareia o carro. Não, é. Fica muito legal. O carro fica claro. Fica bem bacana mesmo, mano. Ó, galera. Vamos dar uma esticadinha aqui. Pra mim sentir aqui a força. Eu senti aqui que ela é bem macia. E tipo assim, que eu desci a calçada ali não deu pra sentir, né, Eduardo? Não. Vamos ver se anda. Ô, louco, velho. Forte. Pra uma SUV? Hã? Na verdade. Fala aí, galera. Olha o câmbio. É PDK? É PDK. PDK. Vamos. Mano, mano, sabe que a parte, o pessoal fala que esses carros gastam. Na verdade gasta, mas gasta mais porque você viu como que automaticamente minha mão já quer mandar baixa manual? É isso aí. Né? Porque você fala, meu, esperar trocar na automática. Aí é complicado. Ó, vamos aqui, ó. Vamos virar aqui. Vira, mas de baixo acho que é mais livre. Até pra não andar ali, não. Vamos virar aqui, ó. Mano, vou passar aqui nessa rua exclusivamente pra conhecer um pouco da suspensão do carro. Porque ele é um SUV, então como tem uma buraqueira aqui, é bem legal ir pra nós ver o jeito que é. Nossa, ó, aqui se fazer o escape, esse aqui ronca igual um Boxster. É, um Boxster, sim. Sabe que ronca igual? Ronca, velho. Ronca. A Boxster é aspirada? Ou é turbo? É aspirada. Mas não é biturbo, né? Não, não. Ela é aspirada. Não tem Boxster turbo? Só as novas, que não é quatro cilindros, não grita. Hum, nossa, isso aqui então é a máquina certa, velho. Olha isso. E aqui atrás é confortável, hein? Hã? Aqui atrás é confortável. Não, você acha que aí atrás é confortável? Você imagina aqui dirigindo. Encaixa, né, velho? Não, encaixa perfeito, mano. Ó, tem aqui a... Tem, tem a regulagem. Regulagem de... É elétrica, né? Ó. Tudo no carinha. Tudo no carinha. Tudo no sigilo. Tudo no esquema, ó. No leque. Mano, que carro monstro, velho. Que carro monstro. Ó, reduzida, velho. Reduziu, PDK. Você é louco, mano. Você não precisa fazer nada. Daí aqui, galera, ó. Se quiser, você fecha aqui, ó. E aí, detalhe, ó. Tem até a cortininha ali também que fecha, né? Também. Aqui a cortininha, né? Tem que fechar inteiro, né? Só que eu gosto... Eu gosto assim, velho. Não, eu acho que eu também, velho. Acho que eu prefiro também. Eu não fecho. Só que é bacana aqui pra gente conhecer no carro. Ó, que cortina fechada, galera. O jeito que vai ficar. Vou fechar aqui os vidros aqui pra não ir ver o ar-condicionado deles. Isso. É da hora. Não, ar-condicionado, você acha que não vai ser bom? De um Porsche? De um Porsche. Nossa, ali é isso, mano. E aí, galera? O que vocês acham, mano? Vocês acham que esse carro aqui pode ser o próximo carro do canal? Pela esticadinha que eu dei aqui, mano. Eu achei ele bem forte. Tipo, pra ser um SUV. Eu achei ele bem ligeiro. E dá pra sentir que é um pouco pesadinho mesmo, né? O motor, ele é forte, mas o carro, querendo, não é um pouco pesado, sabe? Mas o motor V6 Biturbo 3.0 aqui com 340 cavalos arrasta o negócio, velho. Não tem conversinha, não, né? E detalhe, é que você tá acostumado com Corvette, né, meu? Então, outro detalhe. Uma coisa que mostra que esse carro aqui é bem mais ideal pra mim. Essa Macan aqui é 3.0. Tem o modelo 2.0. Então, se a 3.0 já tô sentindo que é pesada, mas o motor arrasta, com certeza a 2.0 deve ser muito manca, galera. Sim, é. Eu acho que é manca, né? É o motor 4 cilindros da Boxer. É, então. Entendeu? Aqui já é 6, né? É, então. Ó, você vê a retomada. Ó, ó o buraqueiro aqui, ó. Nada sente. Ó, vou passar no buraco aqui, ó. Tampa de bueira, ó. Ó, galera. Malemar vibra, mano. Malemar vibra o negócio. Ó, a retomada aqui que é a mais brava, velho. Nossa! 4x4, né, cara? 4x4 permanente. Não dá pra desabilitar. Tipo... Você vai desabilitar aqui, ó. Só a tração, né? Certo. Só a tração. Mas se quiser, por exemplo, assim, mudar o sistema, não muda. Não, pra você falar assim. Eu vou pegar esse carro e rodar zerinho. Não precisa. Não vai. É. Não, é um carro ideal pra passeio, né, velho? Exatamente. É, tem que tomar cuidado com os palhos da internet ali. Você viu, rapaz? Meu Deus do céu. Palho da internet veio a 180. Comprou a rua inteira. Ele já botou a mão na cabeça aqui que eu ouvi, hein? Botou a mão na cabeça aqui. Eu falei, epa! Falei, ai, 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 ui, ui, ui. Mano, mas é o seguinte, velho. Vou dar mais uma esticadinha aqui, ó. Você quer abrir aqui? Não, não. Só uma cortininha. Olha, ó. Olha o preto ali, ó. Filma lá. Filma lá só pra ver. Olha que delícia, velho. Tem uma vista aqui. E o tanto que abre, você não perde nada. Assim, não é um conversível. Mais ou menos assim, é tarde. Não, o tanto que abre, abre muito, velho. Abre muito, abre muito. É legal. E... Bem bacana mesmo essa parte do tédio. É um teto panorâmico isso aí, né? Panorâmico. 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 Vamos dar mais uma esticadinha aqui, mano. Porque eu gostei da brincadeira. Mano, ó. Esticadinha de 30 metros, hein? Olha isso, velho. O 0 a 100 dele vai ser uns 4 e pouco, né? Uns 4 e pouco? Uns 5 segundos? Vamos chutar aí. Eu não peguei a medição. Uns 5 segundos, né? Uns 5, é. Nossa. Olha o PDK. PDK. Troca rápido, né? Não dá coisa nenhum. Você não sente a troca de margem. Não mesmo, ó. Olha isso. Você viu atrás que ela faz aquele puf. Aqui eu vou falar o que. Ela estoura, né? Você fez escape esportivo, garantido os pops and banks lá que fala. Tudo. Caramba. Mano, e o som, não tem nem o que falar. O som é Bose. Vamos lá. O som é bem mais forte que o do Corvette. Não, não distorce. Você viu? Não. Como é que a mulher tá achando que não é. Colina verde. Não, vai levar pra colina verde. Vamos entrar aqui, galera. Porque senão, mano, eu vou acabar pegando esse carro aqui pra mim, velho. E não vou devolver, não, mano. Já quer descer aí, Carlinho? Vou embora com ele? Ué, eu vou sentar em casa. Tem tempo ruim, não. Estacionar aqui, né? Não, mas por enquanto. Mano, que bom que é esse, cachorro? Parece que tá dando um pop a the bank já. Vou estacionar aqui. Nossa, olha isso aqui. Eu fiquei bonito nesse carro, hein? Ficou, hein? Combinou, hein? Ai, tô me sentindo um Brad Pitt aqui, velho. Pode levar embora já. Tô me sentindo um modelo da Gillette aqui, sem o shape. Galera, andei, dirigi, mano. Que carro louco, tá ligado? Que carro louco. Pode ser muito meu próximo carro, não. Olha aí, que coisa mais bonita, mano. Sério mesmo, eu tô apaixonado, velho, esse cara. Eu andei, ele traz, porque é apaixonado também. É forte, hein, velho. Bonito, hein? Não, se atrás é gostoso, você imagina dirigindo, mano. Imagina dirigindo. Mas vai ter que deixar a dor de dar uma volta. Tá, dá na mão, né? Louca, hein, velho. Louca. E igual eu falei, essa aí é a top, né? Porque a 2.0 não deve aguentar puxar ali, não, hein, velho. Bote cilindro na sua mão. Do jeito que você gosta de fazer barulho, é a mesma coisa que pedir pra ele casar. É. Né? Não dá. Por quê? Mano. Não, aqui é o carro certo. É sem cilindro. Falei pra você, faz um escapezinho, acabou. É, é. Você vai gritar e vai ter um carro social pra andar. Bom, galera, eu vou continuar pensando aqui se vai ser um carro novo ou uma moto em 13 milhões ou sei lá o que eu vou aprontar, mas uma coisa é verdade. Eu tô querendo comprar esse carro, não tô fazendo esse vídeo aqui pra enrolar. Eu queria testar ele, eu queria conhecer ele, porque tem essas opções aí da Macan. Tem a 2.0, tem a 3.0 e a 3.6. A 3.6 vai ser mais forte, vai ser mais forte. Mas igual eu falei, 3.0 V6 Biturbo já é bem forte, né? Eu acho que não precisa ser a mais forte, mas também a mais fraca, mano, 2.0. Acho que não ia dar conta de andar no meu pique, não, sabe? 2.0 eu acho que não aguenta meu pique, não. Não, não. E assim, o que você falou, essa mais, a mais forte de todas, assim, você vai gastar mais dinheiro e eu acho que assim, o melhor custo-benefício é esse. É, a do 3.0, né? É, é assim, mas assim, eu tô te sendo sincero pra você, né? Não adianta você gastar aí, te empurrar um carro turbo lá, turbona, que é a mais forte, com mais 100 mil reais, né? Você vai ter o... Não vai ser um carro igual a Corvette, então aqui é o que você precisa. Aham, é isso aí. É a minha concepção. Bom, deixa nos comentários a opinião de vocês, eu vou estar lendo todos os comentários. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, então fica ligado, deixa o sininho aí ativado. Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.